Acervo News.net Maquiagem pronta, cabelo ok, mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex, roupa decotada, mal intencionada As vinte e duas, ela sai de casa As vinte e três, ela já tá na balada As zero, olha elas, as zero, duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o eito gosta, você só encontra uma vez As vinte e três, ela já tá na balada As zero, olha elas, as zero, duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Sucesso de vento frito e toque dez Essa Rafa Moreira gosta Bora vim a Bárbara Santos Assim, amigos, o que vai ser Era pra ser uma noite apenas Um vazio em qualquer um cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar Entre os beijos e a minha encontra Não falar mais nada, nada Quem torceu contra vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Era pra ser uma noite apenas Um vazio em qualquer um cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar Entre os beijos e a minha encontra Não falar mais nada, nada Quem torceu contra vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Procura-se um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se uma resposta Pro te amo depois Boa noite Que ultimamente não voltar Se foi dormir Ainda tá aí Todo mundo viu Bora grande É sinal que Seu online não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Leito batendo na tela Foto aleatório e áudio chegando Mas essa saudade Sou eu quem tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria Com outro fulano Tô com saudade Do seu digitando Leito batendo na tela Foto aleatório e áudio chegando Mas essa saudade Sou eu quem tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria Com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria Com outro fulano Com outro fulano Se foi dormir Ainda tá aí Tá aí É sinal que Seu online não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Leito batendo na tela Foto aleatório e áudio chegando Mas essa saudade Sou eu quem tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria Com outro fulano Tô com saudade Do seu digitando Leito batendo na tela Foto aleatório e áudio chegando Mas essa saudade Sou eu quem tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria Com outro fulano Com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria Com outro fulano Com outro fulano Gustavo Moura e Rafael Sucesso Sucesso Com outro fulano Com outro fulano Com outro fulano Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa, outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Alô, gel, paciente, tem meus irmãos, gel, que é o mix de estúdio O empresário, Mário Paim, bora Rodrigo Produções, Alamizinho do Cajueiro Calor, porque língua tem culpa, travo, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa, outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Certo, costa, paz, chorando seu coração A qualidade dos seus paredões Tá tomando a cachaça Olha eu de novo com a morena É desse jeito que nós dois combina Eu gosto de beber, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você, jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina Gosto de paredão, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena Quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Tá batendo o paredão